Comentário de uma seguidora, as mulheres se acostumam com o tamanho, eu acho que um pênis grande machuca mais do que proporciona prazer, cada um com o seu gosto, é verdade, cada um tem um gosto, mas, porém, contudo, todavia, lembrar que a profundidade vaginal média são 13 centímetros, na total estiramento 16, né, naquelas que tiveram um estiramento muito grande, tinham prolapsos vaginais, né, então essa ideia de que cabe 20 centímetros, 25 na média, não baixa, a média, eu digo que a natureza é sábia, são 13,5 centímetros o cumprimento pneno masculino e o cumprimento vaginal, no máximo ali, 13 centímetros. Eu não ejaculo há um tempinho, doutor, isso está causando um desconforto na minha relação com a minha parceira. O que o doutor me aconselha para voltar a ejacular? Olha, a anejaculação ou a ausência do ejaculado, ele pode acontecer por vários motivos, tá? Agora, duas coisas, aquilo que eu falo que orgasmo e ejaculação, embora venham em conjunto, eles podem acontecer de forma separada, se você teve um câncer de próstata, tirou a sua próstata, você vai ter o orgasmo e não vai ejacular. Agora, você pode não ter operado, mas ter feito uma radioterapia, você pode ter uma diabetes que dá uma desautonomia, né, o nervo não funciona direito, fazendo a expulsão, você pode ter uma testosterona baixa e você não consegue chegar num clima, pelo que eu entendo, você não está tendo o orgasmo e junto dele a ejaculação, aqui pelo que eu lia, está escrito. Então, a anorgasmia, ela sim é uma condição que deve ser investigada, você deve procurar o seu médico, seu urologista, para poder saber o que está acontecendo. Tem como melhorar? Tem como reverter? Sim, porém depende do diagnóstico. Doutor, meu problema é que eu não consigo ter a relação, pois meu membro não fica duro, mesmo depois de colocar uma prótese maleável. Isso pode acontecer? Gente, pode acontecer. Existe uma entidade, vou até ver se eu tenho uma aqui que eu guardei, para mostrar para vocês. A prótese, na verdade, quando você tem ereção, na verdade, a própria prótese, ela tem uma rigidez suficiente para você poder ter a penetração. Quando você não quer usar, ele para aqui nessa posição. Porém, você pode ter uma falha mecânica. A prótese semirrigida ou maleável, ela pode, mais comumente, o pessoal chama de falha mecânica, fratura, quebrar o metal que tem aqui dentro. Porém, pode acontecer deste metal, ó, perder a sua capacidade de resistência. E aí fica realmente, ó, mesmo com o implante, ó, fica mole. Então, te aconselho a procurar, voltar no seu urologista que fez o seu implante, para poder rever essa prótese, provavelmente vai ter que fazer a troca dela. Lembrando que a prótese inflável vai te dar mais rigidez do que a prótese maleável. Então, vamos lá.